Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. E, bom, hoje eu tô com um co-host aqui, que é o Rato Borrachudo. Não, então, de convidado... Hoje eu não vou ser um entrevistado. Não, hoje não é tu. Hoje eu não vou ser um entrevistado, hoje eu tô aqui com um apoio moral, um apoio de, pô, vota lá, meu parceiro, contigo. Fui o convidado e é isso daí, né? Mas eu acho que antes seria legal eu tecer algumas palavras aqui, né? Pro público antes de apresentar o convidado de que Rato Borrachudo não está aqui pra substituir ninguém. Eu estou aqui realmente porque eu quero me divertir, gosto dessa mesa, gosto do pessoal daqui, entendeu? E é o seguinte, a gente tá passando por uma maré de muito julgamento, né? Um tsunami. E, cara, entenda que o Flow não existiria se não fosse vocês que estão assistindo isso daqui, entendeu? Eu tava falando isso pro Igor ainda agora e parece que ele se esqueceu disso. Não esqueci não, cara. Na verdade, eu acho que essa é a única certeza que me resta. Essa é a única certeza que me resta. Então é isso daí. Temos uma certeza de que o Flow não seria nada se não fosse vocês. Tem muita gente querendo hypar e like. Tem muita gente querendo, sendo escroto pra caramba, na minha opinião. Pessoas do nosso ciclo. Mas é aquilo, né? A vida não dá volta, a vida capota, meu parceiro. Então eu desejo as minhas melhoras de estimas para o ambiente. É um ambiente que mantém muitas vidas, muitos funcionários. Esse cara aqui é um guerreiro. Ele ergueu, não sozinho, mas o império que é o Flow Podcast. Então, tipo... Caralho, me sentiu pica agora. Eu tô aqui hoje. Fui convidado pra ser o primeiro co-host dessa parada aí. Uma coisa que eu queria deixar bem claro também. Não concordo com nada que o Monarco falou. Não disse nada publicamente. E eu acho que é uma boa oportunidade de estar dizendo isso daqui agora. Entendeu? Mas, na minha opinião, nessa mesa o papo termina aqui, nesse sentido. E vamos ao entrevistado. É isso que eu queria falar, entendeu? Obrigado, cara. É isso aí. E vamos até onde essa máscara aqui der, porque tá um calor da desgraça. Não é tudo acontecendo aí, meu parceiro? Já pode ter o quê? 30 mil BTU? 45. É porque a sala nova é grande. Inclusive, mano, essa mesa aqui é gigante, mano. É foda de apertar a mão, né? É impossível. Bom, mas hoje tá aqui, então vamos conversar com o Alberto Delisola. 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 Mas vai, Lu. É Delisola? É Delisola. A gente falou Delisola a vida inteira. Caraca, eu entendi bem-sola, bro. Bem-sola. Na verdade, tem conjugações piores do que bem-sola. Então tô... Tipo o quê? Não, cara, o pessoal fica zoando do tipo... Alberto Delícia, Alberto Delisola, Alberto Delbrizola. Entendi. Enfim, então a imaginação, se deixar pra imaginação do público, das combinações possíveis... Então eu vou chamar só de Alberto. Betão. Betão tá ótimo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto